Além de game design, meu outro foco aqui no canal é falar sobre os jogos indies. Não sei se você acompanha a nossa aba da comunidade, mas toda semana eu trago o que será lançado naquela semana relacionado a jogos independentes e, quando o jogo indie acaba chamando muito a minha atenção, acabo falando dele aqui em um vídeo específico, mas eu ainda acho pouco para um setor da indústria que eu respeito tanto e que enxergo como verdadeiro propulsor de novas ideias e estilos de jogos. Portanto, não sei se a cada 15 dias, mas é certeza de que todo mês eu vou fazer um vídeo como esse, que carinhosamente chamo de Indica. Vou trazer 3 ou 4 jogos indies que joguei e que realmente merecem sua atenção. Além de ser bom para que você conheça novos jogos, também me ajuda a expandir os estilos de jogos que estou acostumado a jogar, me forçando a testar e conhecer, mesmo não gostando tanto numa primeira olhada. E nesse primeiro Indica, separei 4 jogos bem legais, começando por Hellskate. Uma das minhas fraquezas em relação aos jogos indie é o estilo de arte. E vendo aí no vídeo, não tem muito o que discutir sobre o porquê de eu querer jogar Hellskate. O jogo é definido como um mix de skate e ação com elementos roguelike e devo dizer que cumpre essa proposta de forma impressionante. Se você é fã de roguelikes skate, esse jogo combina ambos em uma mistura que nos remete aos primeiros títulos da série Tony Hawk Boy Skater. A jornada se inicia com Anton, o protagonista preso em uma sala pequena, sem explicação aparente. De repente, Anton se transforma, revelando um braço com pernas, garras e uma asa. Com um movimento ágil, ele se liberta e dá início à aventura. A cada derrota, retorna a mesma posição e localização. Pegando seu skate, ele rompe os limites da sala e parte através de uma grande janela para um shopping abandonado. Explorando o lugar, conhecemos os três personagens peculiares. Dois deles tem lojas montadas, enquanto o terceiro atua como cinegrafista, chamado Footage. Na loja de tatuagem de Leila, Anton recebe bônus para gameplay, incluindo vida adicional e recuperação. Já Genevieve oferece melhoria de armas de skate, com três opções disponíveis atualmente. Espada, garras e um martelo. Cada item pode ser aprimorado e todos tem sua utilidade específica. No fim do shopping, encontramos uma entrada para o submundo de Wertheim, representada por uma boca infernal. Neste cenário, uma série de pistas de skate surgem repletas de objetivos e inimigos a serem enfrentados. Aqui é onde a verdadeira diversão começa, com o Alimentos Hold Like entrando em cena. Após entrar no submundo, Anton chega a primeira pista de skate, atravessando uma janela gigante. Durante a descida, itens patrocinados aparecem. Interagir com eles proporciona escolherem três itens de vestuário que melhoram os ataques. Essas roupas aprimoram as habilidades de luta do personagem e tem efeitos diversos, como fogo, veneno e explosões. Para quem jogou Hades, vai se sentir familiarizado com a mecânica, já que escolher o benefício é apenas a primeira parte, pois para consegui-lo, é preciso finalizar a fase, assim como no jogo da Super Giant. Uma vez escolhido o equipamento, Anton parte com seu skate e arma. O jogador percorre os estágios de Wurtheim enfrentando uma variedade de inimigos e usando as habilidades básicas de ataque e defesa. Os controles são ágeis e responsivos, seja utilizando controles de console ou teclado e mouse. Além das batalhas, andar de skate também fica sendo algo viciante. Os truques e habilidades são fáceis de aprender, mas demandam prática para serem dominados. Os design dos níveis são bem pensados, permitindo uma experiência fluida entre as manobras e os combates. Claro que em um jogo como esse, não poderia faltar uma trilha sonora pulsante, que é repleta de música punk e rock, evocando a nostalgia dos clássicos de jogos de skate do passado. Real Skate está em acesso antecipado, mas tem tudo para ser aquele jogo para atirar do stress do dia a dia, onde você fica ali por meia ou até uma horinha realizando manobras e exterminando demônios. Born of Bread é um RPG charmoso e peculiar, que te leva a uma jornada deliciosa pelo reino de Panem. Na praia de Loth, um pãozinho é encorajoso, você embarca em uma missão para salvar o mundo da ameaça das crostas sombrias. Assim como disse sobre Hell Skate, esse é mais um que chama atenção por seu estilo visual, trazendo inspirações em Paper Mario. Os cenários são coloridos e detalhados, com uma estética cartunesca que dá vida a um mundo fantasioso, habitado por pães, bolos, tortas e outras gostosuras. Em combate, as ações se desenrolam com balas em turnos, como um minigame para aumentar a eficácia dos ataques. A interação com o público, simulado ou como uma transmissão ao vivo, recompensa o desempenho do jogador com pontos de mana. Além disso, o sistema de progressão envolve a distribuição de pontos de habilidade e a obtenção de benefícios através da exploração e conclusão de missões secundárias. A mecânica de equipar armas e benefícios adiciona profundidade estratégica, mesmo achando que nível de dificuldade baixa dos inimigos possa limitar a necessidade de algo mais complexo. O destaque para mim é que Born of Red é um jogo que pode ser jogado por jogadores de todas as idades e níveis de experiência. A jogabilidade é fácil de aprender e os controles são intuitivos, tornando-o ideal para quem busca uma experiência relaxante e divertida. Esse mostra como um RPG charmoso e divertido que traz horas de entretenimento. Se você procura um jogo com um estilo visual único, combate estratégico e uma história leve e divertida, esse é que escolha perfeito. Ao contrário do que falei dos dois primeiros jogos, sobre o que chamou a atenção foi o estilo de arte, quando The Mobius Machine acabou sendo seu estilo de jogo, não que ele seja um jogo feio, muito pelo contrário, mas foi sua premissa de ser um Metroidvania que me fez querer jogá-lo. Aqui, assumimos o controle de um solitário astronauta e temos que lutar para sobreviver neste ambiente desafiador, desvendendo o segredo de uma civilização antiga e restaurando o equilíbrio temporal do sistema solar. A jogabilidade traz o sentimento de algo frenético e punitiva, mas quando você começa a jogar, ela se torna mais como um passatempo, nivelando muito bem a dificuldade que encontramos durante o progresso. Este acontece ao se explorar paisagens traçoeiras e pede um domínio no estilo de plataforma somado ao controle ágil estratégico, uma vez que, tanto inimigos quanto elementos de cenários, servem como pequenos cabracabeças, o que funciona para desbloquear o caminho ou livrá-lo dos inimigos da nossa frente. O ponto interessante do jogo é poder escolher entre um modo padrão, onde o progresso é contínuo, ou um modo retrô, que oferece uma experiência hardcore com morte permanente. O modo retrô é ideal para os jogadores experientes que buscam um desafio supremo, enquanto o modo padrão permite que todos desfrutem da aventura em seu próprio ritmo. Particularmente, eu gostei muito do visual do jogo, trazendo animações fluídas e efeitos visuais impressionantes, dando vida a desolação do planeta alienígena, enquanto a trilha sonora melancólica e os efeitos sonoros imersivos intensificam a atmosfera de suspense e perigo. Ainda não zerei, mas ele se tornou o tipo de jogo que pego para jogar um pouco por dia, antes mesmo de jogar algo mais denso e que demande mais atenção, sendo perfeito para a distração ou até mesmo passar o tempo. Para fechar esse primeiro indica, traga um jogo que mistura tudo o que destaquei dos jogos anteriores, estilo de arte provocativa e jogabilidade viciante. Ultros é um momento advenia que te leva a uma jornada introspectiva pela mente humana, representada por um mundo surreal e psicodélico. Nele somos hoje, uma jovem busca de redenção, que nos leva a explorar os cantos mais obscuros da psique humana para enfrentar seus próprios demônios. O estilo visual de Ultros é único e marcante, pescando elementos orgânicos e tecnológicos para criar uma atmosfera única e perturbadora. Essa parte artística do jogo ficou na responsa de El Huervo, onde em algum de seus trabalhos você pode conhecer as capas dos jogos Hotline Miami e que agora, transporta todo o seu lado psicodélico para o seu próprio jogo. Além dos cenários, os inimigos, desde insetos gigantes com olhos embugalhados, até criaturas humanoides com membros mutilados, contribuem para a sensação de estar explorando o mundo interior distorcido. Ultros é um jogo que se desenrola em círculos repetitivos, mas de uma forma única, e não se encaixa nos moldes selecionais de roguelike ou soulslike. Cada novo ciclo começa com os jogadores perdendo habilidades, mas o mundo em si permanece estático sem gerar aleatoriedade. Esses lopes acontecem ao explorar o sarcófago, um espaço repleto de paisagens impressionantes, desafios de plataforma e personagens intrigantes. No entanto, é fácil se perder nesse ambiente labiríntico. Para ajudar na exploração, Urge conta com ferramentas de travessia e um sistema de habilidades chamado Cortex para progredir. O combate é rápido e brutal, com uma variedade de ataques e claro, os famosos chefes desafiadores. As recompensas por derrotar inimigos vem na forma de restos comestíveis, que restauram a saúde e contribuem para o sistema Cortex. A medida que exploramos, encontramos bloqueios de memória que permitem manter certas habilidades entre os ciclos. Além do combate, o jogo oferece uma abordagem mais pacífica, nos incentivando a interagir com um personagem chamado Gardener, que promove o cultivo de plantas e a conexão com a natureza. Plantar sementes não só adiciona beleza ao mundo do jogo, mas também oferece benefícios de jogabilidade. Ultus equilibra habilmente as abordagens de combate pacífica, permitindo que a gente escolha o estilo de jogo. Ao investir tempo no cultivo de plantas, os ciclos futuros podem ser menos violentos e mais harmoniosos. Esse é um jogo que representa bem o que eu disse no começo, sobre como os indies exploram coisas novas, tanto no quesito arte quanto das mecânicas de jogo. Eu fico por aqui, mas peço para que você deixe nos comentários alguma dica de jogo indie que jogou ou está jogando para que a gente possa conhecer. Obrigado. 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 Obrigado.